Vamos ver agora como os outros times paulistas foram na rodada de ontem, começando pelo Palmeiras, que perdeu a terceira consecutiva. É, o céu tá meio nublado lá no Palmeiras, viu? Ontem o time levou esse contra-ataque aí perfeito no Curitiba. A bola veio certinha para Henrique marcar. Indefensável, hein? 1 a 0, coxa. Mas teve resposta e o cruzamento veio lindo também. Certinho pra ele, Rafael Marques mostrar que tem muita qualidade de conclusão. Empate no Couto Pereira. E no jogo dos grandes lançamentos, veio mais um daqueles perfeitos para Henrique. E ele não desperdiçou. Fuzilou o Fernando Pras. 2 a 1 resultado final. O Santos recebeu o fraco Vasco e desperdiçou 4.359 chances. E o gol acabou saindo de bola parada. Vitor Ferraz, o lateral, mostrou que sabe bater bem e fez um golaço. Golaço. Bem batida demais essa, hein? 1 a 0, Santos. Ricardo Oliveira ainda errou um pênalti. Só que ficou assim e o Vasco assumiu a lanterninha. Mesmo fora de casa contra o Figueirense, o São Paulo dominou a partida com muitas chances de gol. E quando a jogada saiu bonita, ela pintou doce para Alexandre Pato, que vem jogando muito. Abrir o placar. Já é o 19º gol do Pato no ano. O melhor da carreira dele. Depois teve pênalti para o Tricolor e dessa vez o Juizão marcou, hein? A bola sobrou para ele. O mito dos mitos. Rogério Senna decretar a vitória do São Paulo. Na partida ainda teve um desentendimento entre os bad boys Luiz Fabiano e Carlos Alberto. Que encontro, hein, meu amigo? Meu Deus! Deixa isso para lá. Vai porque o Tricolor agora é o terceiro na tabela. Tricolor voltando, hein? O São Paulo é o terceiro com 31 pontos. E no sábado enfrenta o Goiás. Já o Santos chegou à 12ª colocação com 23 pontos. No sábado o time enfrenta o Atlético Paranaense. Já o Palmeiras estacionou, viu? O time perdeu a terceira consecutiva e agora é o oitavo já na tabela. No domingo o Verdão tem o Flamengo de Guerreiro pela frente.